E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem foi eu. E aí galera, eu amo muito um vídeo de Super Mario RPG e aí a gente pode acessar o Starz. Eu estou aqui para gravar o vídeo. E hoje aqui, eu estou com um grupo aqui, porque eu troquei de grupo, cara. Porque eu estou sentindo um cheiro de chapão. Pode ser a Valentina. Vamos lá. O que é isso aqui? Olha o gol! Oi! Jogo ruim! Eu fui trollado! Fui trollado. Nossa, era a cara de puto do Mario. Luvinandia! 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 Tchau, tchau. 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 O que que eu fiz? Eu peguei algumas músicas da internet, do Super Mario RPG, porque eu não sabia. Só que tem alguns segredos que eu lembro na cabeça, porque se você sabe, se você não sabe, eu já joguei esse jogo antes. Eu já zerei ele duas vezes. No ano passado, né? Aí eu vou descobrir alguns segredos, porque eu não tô pronto pra lutar com ela. Porque eu vou tomar muita porrada. Aí, primeiro vamos aqui. Tá. Já tô aqui a música do Move Live, sabe? Favorita. Monster Town. E o... eu apisei o resto, né? Ah, vai tomar... Ele sabe que eu tenho que me encerrar tudo, né? Eu pesquisei na internet as músicas aqui, porque... Eu não sabia que tinha. Aqui. Não, caraca, quase que eu aperto o botão. Quase que eu aperto o botão. Aí eu ia dar errado. Tá, pra ele. Outro. Ah, droga. Tá. E o resto eu já sei. Pan. Pan. Vai. Vamos ver se foi todos. Foi. Mas o que é isso? A melodia. Muito obrigada. Agora você tem isso. Soprano Card. Finalmente a música completa, né? É. Aí falta a final. Ai, que susto, porra. Porra, que susto, cara. O mano foi que nem um flash. Ah, tem que... Tem que cantar a última música? Ok, então. Aqui lá vai a última, mano. Tem mais um cassete. Aqui. Vamos ver. Vamos ver... Aqui. 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 E aqui. Pronto. Vamos ver se foi todos. Vai, vai, vai. Me diz que vai. Ah, é? Foi? Ok, isso foi. Show. Agora? Eu tenho que ir lá com o sireno lá, ou seja, lá do caramba. Vai, me dá carta. Paca, carta. É. Agora aqui, com todas essas cartas que eu ganhei, eu vou receber mais ou menos aqui. Soprano Card. Pronto. Tá feliz agora? Hein? Ah? 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 Não escutei. Não escutei. Não escutei. Existe em todos ou não? Não escutei. Toma. Lixo. Lixo. Pô. Acessão. É porque eu tô querendo algum jeito porque é baratinho. Sim. Quero, quero cola. Ah é porque eu não tenho dinheiro suficiente. E o braço. E o braço. Onde preço no braço? Ah? Oxi. Fica quieto. Assim, eu não sabia que tinha esse theater, e eu vou vender ele, porque ele não serve mais. É ou não é? COCA COLA! Nossa, que lixo! Nossa, que lixo! Lixou! Pronto, comprei pra caramba, quero, quero, cola. E eu não sei pra que serve esse braço, ah tá, se eu não me engano, o braço serve pra aumentar a defesa, né? É. Ah, eu não sei se eu vou vender ele, mas ele não vale a pena. Energia. Pronto. Foi tudo que eu botei. Agora, lembra lá daquele drobo, naquele que tem que drobar, o XP? Então, é pra lá que eu vou lá, que fica em Cia Sattital, se eu não me engano. Aqui ó, Cia Sattital. E eu vou falar com aquele saco lá, pra ele me dar. Opa. Já que eu tô com... Já que eu tô com... É... Eu tô com... Moeda... Moeda saco suficiente, caramba! Fala direito! Vai, me dá aí, vai, me dá aí. Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que bonito! Olha aí ó! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Aê mano! Aí sim! Aí sabe o que eu faço? Ó! Eu vou ir lá no equipar! Só que essa bossa não serve, né? Aê! Isso é meu cunho! Cara, mas ela valeu pena! Ela dobra o XP! Ela dobra! É uma... Uma coisa... Insana! 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 E o que que precisa upar? Nessa... Jossa! O que que precisa upar? Vamos aqui... Aonde? No status! Mario tá quase! Genos! Melon! Bowser! Tá! Então o que precisa é a Peach, né? Porque a Peach tá muito bom! Tá! Então vamo... Ipa! Na Peach! Ok! O que? Agora deixa eu ver aqui... Oh! Não queria aqui não! Ah sim! Tem uma! Deixa eu ver aqui... Tem uma que fica lá no... Mary More! Não, não! Peraí! Depois! Ah sim! Tem uma que eu me lembro! Que eu já joguei esse jogo! Claro! Fica na Beans Valley! Peraí! Aqui ó! No... No... Feijolândia! Não! Eu não falo do feijão! Pô! Caraca! Vocês são chatos, hein! Caralhão! O Gino parece que ele meteu... Parece que o Gino meteu bala, hein! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, não ferra! Ai, não ferra! Toma! Rooo! Nossa! O Gino tem o poder do caramba, hein! É o opção mesmo, hein! Maripopo nível 17! E velho não passa HP! O Melo é a mesma coisa! É a mesma coisa! O da mãe de abelha! Eee... Sai daqui! Eu não quero papo motivo! Não! Peraí! Fica mais a frente! Fica aqui! Aqui ó! Fica mais ou menos pra cá! Aqui pra frente! Vem, Sai Guy! Vai! Nananananãão! Sai que é maldito jogo ruim! Vem, Sai Guy do caramba! Willy! Ô véi! Aqui! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Vai! Vai! Isso! Que aí! Eu vou voltar com ela! Eita, pleura! Smooth! ae 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 Toma! Morreu! Mega Drain! Oi? Mas toma isso! Pronto! É, tem títis, né? Nossa, a Pitch é muito, calma! É, tem títis, né? Aí eu tenho que ficar aqui ó, me arrota aqui ó Aí aqui pra... Tá, beleza! Aí eu tenho que enfrentar esse chopp dourado! Tá? Tá certo! Tá, me que isso? Não! Tá, me que isso fraca!